Olha aí, olha o Gênesis, vamos começar o vídeo hoje, vamos levantar voo daqui, já andaram de avião? Então curte aí, se já andaram, já meteu a cara no vidro e já viu, as faixinhas passando, a mesma coisa, levanta a voo, olha que delícia, olha o passarinho, só que esse avião aqui é doidão, olha que imagem bonita, essa aqui já vale um like, olha que final de tarde, vamos dar uma voltinha para ver de onde que nós levantamos o voo, olha lá a pista lá, só que o avião você não vai fazer 360 assim não, o meu faz, olha lá. Olha o fim de tarde gostoso, olha o solzão. Galera, sabe onde nós estamos hoje? Cidade de Limeira, olha a Cidade de Limeira na frente. Eu vim exclusivamente sobrevoar o Horto Florestal para vocês aqui, começando aqui, já mostrando esse lago, bem marronzinho, quem gosta de pescar um mandizinho aí, está propício. O Horto está para o nosso lado direito? Não, tem as casas ali, Limeira para frente aqui, está para o nosso lado esquerdo. Vamos fazer uma voltinha do jeito que eu gosto de fazer, olha, aí que gostoso. Olha o lagão, olha, já fica aí o convite. Essa rua que eu estou passando aqui é a Via Jurandir da Paixão de Campos Freire. Isso aqui já pertence ao Horto Florestal, ao lago. Quem é fanático da pescaria, aqui pode pescar. Aí, tem um final de semana aí. Traz seu filho, trai a molecada, traz a esposa para passear no parque aqui. Tem um monte de atração aqui, fica aí até o fim do vídeo que vocês vão ver. Olha que legal, olha a cidade de Zona de Limeira, que chique, olha. Bacana, né? Não picota o vídeo não, que tem um monte de lugar interessante aqui. Olha a pedreira ali, olha. Olha o Horto Florestal, olha. É um grande bosque de eucaliptos, olha. Eu sou vilão falar, né? Adoro sobrevoar em cima de, passar em cima de árvores, eucalipto. Olha, paineira, coqueiro, olha. Olha que bacana, olha que puta área verde, olha. Olha só que bacana. E outra, a imagem aérea é totalmente diferente da terrestre, olha. Pela imagem aérea, você vai ver o parque, o Horto por inteiro. É o bosque, né? Olha lá, nós saímos ali, olha, está o lago, nós entramos por ali. Vamos dar uma olhada por toda essa área aqui, olha. Olha só que bacana. Olha quanto verde, olha. Se você vai andando aqui, a pé, você não tem a visão ampla que a gente tem por cima. Olha aqui, olha. Esse Horto, ele foi inaugurado em 1984. Olha quanta árvore. Aqui tem umas casas. Deve morar gente aqui, né? Porque tem, olha. O que tem aí? É roupa no varal? Não. Parece que tem um carro ali. Olha que fim de tarde gostoso, olha. Olha só, vamos descer com cuidado, né? Porque aparentemente não tem ninguém aqui, mas... Toma cuidado com o fio, olha. Fim de tarde, olha o flare do sol, olha. Olha lá, onde eu vi um carro. Tem um ali, outro aqui, um pretinho. Olha a área verde, que bacana. A pedreira está ali na frente, olha o buracão lá, olha. Aqui tem a linha do trem, olha. Pertence a Fepasa. Então, quando a prefeitura tomou posse desta área, até então abandonada, e que pertencia a Fepasa, S.A. Tem esse rio que corta aqui, olha. Chega beirando o horto, né? O bosque. A área verde fica a nove quilômetros do centro da cidade, na via Jurandir Paixão. Antiga via Tatuibi, olha. Eu quero achar, pessoal, o zoológico. A minha filha já veio aqui. Eu não... Eu vim aqui há muito tempo, olha. Olha só que bacana. Olha, isso aqui é cortado por rios, morros, bosques, parques, represas, trilhas e caminhos, olha. Vamos ver se está por aqui o zoológico. Ixi, aqui agora... Fiquei fechado, é nada. Achei uma brecha aqui, olha. Sempre tem uma brechinha, olha. Põe um stick para frente e passa, olha. Olha que gostoso. Aqui, olha. Aqui deve ser o zoológico. Vamos descer aqui, olha. Olha só. Opa, a maritaca, olha. Olha o bichinho danado. Olha lá, foi embora para baixo, olha. Aqui, olha. Vamos dar uma olhada à esquerda. Aqui, olha. Tem uma casa lá. Aqui não deve ser casa. Parece um viveirão, olha. Deve ser aqui o zoológico, olha. Tem um carrinho ali na frente, olha. Presta atenção. Eu não estou por aqui, mas eu passo por mim no vídeo, hein. Aqui, olha. Vamos descer com cuidado aqui, olha. Olha aí, olha. Vamos ver se tem fio, tem poste. O que tem aqui, olha. Olha lá, olha. Vamos descer aqui. Parece um viveirão, olha. Aqui está parecendo um lugar de cobra. Será que tem cobra? Não, cobra não. Estou vendo um passarinho ali. Que passarinho isso aí? Um papagaio, um louro, olha lá. Aí, tem um... Ah, senhora galinha. Olha, galinhona gorda aí, olha. Olha lá, vamos ver o que tem mais aqui. Ali tem um lugar que guarda as coisas, olha. Não tem bicho ali, não. Vamos tomar cuidado com o fio, olha. Opa, tem um pavão aí, olha. Aí, olha. E aí, o pavão é bonito se ele abre a cauda dele, né. Será que isso aí voa? Será que voa isso? O que tem aqui agora? Vamos ver que bichinho tem aqui, que animal que tem aqui, olha. A água está verdinha, hein. Mas tem uma aguinha limpa ali em cima. O que será que tem aqui? Hipopótamo? Será que está dentro da água? Já tem a plaquinha ali, mas... Se eu descer aí, eu vou tomar uma sombra, né. Aí, o coqueirinho aqui. Vamos ver se não tem nenhum araminho por aqui, olha. Olha o flare do sol de frente, olha. Aqui tem um passarinho aqui, olha. Oi? Uia? Que bicudo? O que é isso? Uia? É beija-flor? Não. É maiorzinho, olha lá. Bancinha, olha. Aí, parece que tem um gatinho, olha. Olha lá. Marronzinho ali, sentado em um toco ali, olha. Uma onça, sei lá o que é isso. Deixa ele quietinho, olha. Olha o flare, olha. Então, cuidado com isso, olha. Olha o passarinho louco. Aqui, olha. Olha o passarinho de novo, olha. Aí, olha. Opa, olha onde ele está me levando. Ele está me querendo colocar em rosco, olha. Olha um gatinho aqui, olha. Gatinho? O que é esse neguinho aqui? Uma pantera, cara. Pantera negra, olha. Vamos ver se ela é receptiva, olha. Olha. Olha que bonita. Já arrepiou. Abriu a boca. Sai fora. Você está louco. A onça pintada também já levantou. Sabe que esse animal, ele alimenta até 80 espécies diferentes? Será que o drone não está no cardápio dele? Olha lá. Um está cruzando o outro. Daqui a pouco dá o bote no drone. Deixa ele aí. Vamos embora. É muito bonito, mas não vamos brincar com a verdade aqui. Vamos ver o que tem mais para cá. Olha a área grande. Olha lá. Olha o pavão. Perguntei se voa. Ele voa, hein? Ele estava no chão. Esse aqui já está no seu telhado. Será que ele abre a cauda? Olha lá. Olha o pavão. Deixa ele quietinho aí. Esse orto oferece para a população limerense e seus visitantes uma estrutura para atividades recreativas que serve de motivo para reunião de famílias e amigos. O que tem esse laguinho aqui? Aqui, olha. Olha que lugar bom. Eita! Olha lá correndo lá na cordinha. Macaco. Alegria dele. Vacila que isso aí para você ver. Vacila. Que ele laça seu drone com o rabo dele. Aqui, olha. O que tem aqui nas direitas? Ah, um cisne. Dois cisnes, olha. 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 Jogando simpatia. Olha que beleza. Olha. Está se exibindo aqui para o drone. Natureza fantástica, né, galera? Muito bonita. Os frequentadores podem usufruir de uma área voltada totalmente para o lazer familiar. Contendo quiosque com churrasqueira, pias e mesas em anexas. Completa estrutura sanitária. Olha o macaquinho. Um ficou aqui na esquerda, no chão. E o outro correu para lá. Olha onde ele foi. Olha lá. Cadê ele? Ele está lá no coqueiro. Está preso lá. Vamos chegar lá perto dele. Olha ele ali. Correu. Correu para a esquerda. Cadê ele? Sumiu. Para pular aqui é trepalito. Imagina se ele está armando. Macaco é terrível. Olha lá ele ali. O outro continua ali. Passou a mão na coisa. Pegou alguma coisa na mão. E esse aqui está aqui. Um olhando para o outro. Olha lá. Você viu? Pegou alguma coisa. Olha esse aqui. Será que está chamando o outro? Olha lá. Olha. Estou fora. Já deu sinal para o outro. Vou embora daqui. Tacou um negócio no drone. É um, dois, tigum dentro da água. Como eu estava falando para vocês. Completo estrutura sanitária, inclusive fraudário, playground, rede de alimentação, lago, pedalinho, mirante, cavalgada, trilhas para caminhada e bicicleta. Espaço para educação para educação ambiental, entre outros atrativos. Olha aqui. Tem mais coisa aqui. Eu passei por ali. Vamos ver essa parte aqui. Vamos baixando, olhando para baixo. Tem mais pavão. Um pavão que está cheio aqui. Tem mais pombinha aqui. Vamos olhar aqui. O que tem aqui? Pinguim não pode ser. Está seco. Vamos ver o que tem aqui. É um viverão. Só pode ter passarinho. Aí. Vamos olhando para baixo. Vamos descendo. Isso. Aí esquece a luminária e te bufe. Dá carona na luminária. Vamos desviar da luminária. Aí. Olha que beleza. Olha só. Olha quanto verde. Vamos fazer um alt zoom aqui. Para vocês pegarem a imagem por inteira desse horto florestal. Lá na frente. Esse complexo aí. Tem o motódromo. Tem o cartódromo. A pista de aeromodelismo. Onde eu levantei e voo. Não encerro o vídeo aí não. Que eu vou posar lá de novo. E o zoológico municipal aqui. Onde nós estamos sobrevoando. Olha os quiosques aí. Para churrasco. Pensou passar uma tardezinha. No final de semana. Vem aí. Pertinho. Quem mora aqui na região. Vamos fazer um alt zoom aqui. Olha que bacana. Fala você a vista por cima. Fantástico. Galera. Para receber os vídeos automaticamente. Se inscreva no canal. Clique no sininho. Deixa o joinha lá. Me ajude. Está faltando um pouquinho para bater os 500 inscritos. Não custa nada. Não ganha nada para isso. É hobby. Fala para sua tia. Seu tio. Sobrinho. Vovó. Compartilha. Lasca o dedão lá. Deixa o joinha. A cidade de Limeira que bonito. Fica aí que eu vou tentar posar agora. Subir é fácil. Fala que para descer tudo santo ajuda. Acho que não. Para subir tudo santo ajuda. Para descer que é pior. Olha aí. É que nem avião. Vamos acertar a pista. Você acha que eu estou aqui? Estou nada. Volta no vídeo. Assiste várias vezes que você vai ver eu passando por mim ali. Vamos posar aqui. Galera. Espero vocês no próximo vídeo. Deixe um beijão no coração de todos. Tchau. Tchau para vocês. Olha lá que legal.